Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando, sempre tomando, sempre novas qualidades E se todo o mundo é composto de mudança Temos-lhe as voltas que não vi a uma criança Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, e do bem, se algum houve as saudades Mas se todo o mundo é composto de mudança Temos-lhe as voltas que não vi a uma criança O tempo cobre o chão de verde manto Que já coberto foi de neve fria E em mim converta em choro, doce canto E em mim converta em choro, doce canto Mas se todo o mundo é composto de mudança Temos-lhe as voltas que não vi a uma criança E em mim converta em choro, doce canto Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda ouvi a uma criança Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda ouvi a uma criança Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda ouvi a uma criança Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda ouvi a uma criança Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda ouvi a uma criança